Houve uma troca de guarda no Cacique de Ramos. Toda aquela geração que eu falei pra vocês do Cacique de Ramos, em 1980, 85, aquela geração virou o boom do pagode. Primeiro grande momento, a primeira grande revolução do samba, talvez desde a criação do samba com o Donga João da Baiana e a Pixinguinha, a Santíssima Tridade, você teve alguns momentos que foram momentos de virada. Você teve o momento da criação do Partido em Cinco, teve o momento do surgimento de Martinho da Vila, teve o momento do surgimento de Paulinho da Viola, mas o surgimento da geração Cacique de Ramos talvez tenha sido a maior revolução artística dentro do samba. porque você mudou uma instrumentação, você mudou uma temática, você começou a pegar elementos da bossa nova, trazer isso pra dentro do samba. E quando houve essa troca de guarda, a minha geração foi a geração que tomou conta do Cacique de Ramos. Essa geração, eu era o mais novo, eu sempre tive esse estigma de ser o mais novo da turma. Na minha geração, veio eu, veio o Prateado, veio o Renatinho, vieram muitos valores, veio o Xande, veio o Anderson Leonardo, veio o Andrezinho, veio o Grupo Molejo, e muitos valores que, muitos meninos que eram melhores do que a gente, mas que não tiveram a ideia de perseverar, não tiveram a ideia de insistir, ou então se entregaram para a droga, pararam com as pessoas erradas, fizeram as amizades erradas, escolheram caminhos errados para a própria vida, Muitos morreram, muitos estão aí até hoje, sem conseguir alcançar uma importância dentro do mundo do samba. E aí, com 12, 13 anos, eu acabo assumindo aquela geração ali. E aí a gente começa a fazer a nossa história, começa a compor muita música, começa a fazer muita coisa, e paralelo ao mundo do samba, porque o que acontece com o samba? Era uma coisa que eu estava até conversando com o Humberto antes, o samba tem diversas bolhas, que é que nem aquela história, o cara pergunta para o Zeca Pagodinho, qual a diferença do samba e do pagode? O Zeca fala assim, é diferente, mas é igual. É que, de repente, ele não consegue visualizar que o samba tem diversas bolhas. Tudo é samba, mas são sambas com outras nomenclaturas e com outras heranças. Na história do samba, a gente tem o samba-enredo, que é a coisa de carnaval, que é completamente diferente do samba de meio de ano. Você tem o samba romântico, que vem do samba-canção, da bossa nova, aquela coisa toda, que hoje em dia é o chamado pagode, nomenclatura essa que surgiu na década de 1990. E você tem o samba de partido alto, que é mais conhecido como samba, que é onde eu acabo militando também. Eu sou um dos poucos artistas que acabo transitando nessas três bolhas do samba. Então, a gente começa, com 12, 13 anos, a trabalhar com tudo isso, conviver com todas essas coisas. Eu estava no Cacique de Ramos, mas continuava nas escolas mirins. Acaba que dos 10 aos 18 anos, em oito anos, eu ganhei sete sambas em cinco escolas diferentes. Hoje, eu sou um compositor de samba-enredo, que eu tenho mais de 30 sambas que já foram para os grandes carnavais do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, onde tem carnaval de desfile de escola de samba, já teve samba meu tocando. E aí, o que acontece? Eu acabo circulando por todas essas bolhas. E aí, eu começo com a história que eu acho que já começa a imbicar um pouco no que é esse nosso bate-papo aqui para a formação de vocês como artistas e como empreendedores da música. Eu acho que uma das coisas mais importantes de ser falado aqui é que vocês estão tendo uma oportunidade que eu não tive. eu nunca tive uma oportunidade no início da minha carreira e eu não sou empreendedor porque eu quero. Eu sou empreendedor da música, eu toco a minha carreira porque eu tive que ir por esse lado para continuar crescendo. Porque, se eu não fosse para esse lado para crescer, ia ficar complicado. As pessoas me chamavam para fazer reunião, o empresário me chamava para fazer reunião, lá no Bar do Batata na favela do Jacarezinho. Eu falei, cara, com esse cara eu não vou crescer. E vocês estão tendo essa oportunidade de ter, gerenciando a carreira de vocês, pessoas ultra gabaritadas, pessoas experientes dentro da música, dentro do que é mercado financeiro, dentro do que é planejamento estratégico, dentro do que é planejamento pessoal, vocês estão tendo essa oportunidade. Porque não é qualquer gravadora, empresário, escritório que vai possibilitar isso aqui, de chamar um artista para falar para vocês que estão começando o que foi a caminhada. eu quando tinha meus 13, 14 anos de idade, eu já fazendo show, aquela coisa toda, já tinha feito a minha primeira turnê cantando sozinho, na Europa, eu fiz com 13 anos de idade. E nessa minha primeira turnê, a gente fazia aquela coisa folclórica, Oh, Lele, Oh, Lala, Pega no Gansê, Pega no Gansá, Tristeza, Por favor, Vai embora, aquelas coisas todas, porque não tinha internet naquela época. E aí a gente, pô, pegava, ia fazer show fora do Brasil, era aquela correria. E quando eu volto para cá, eu comecei a tocar com um cara genial chamado Almir Guinetto. Almir Guinetto que a gente ia fazer um show lá no Morro do Andaraí, eu estou lá tocando o cavaquinho, ele olhava para trás e falava assim, Major, afina a segunda corda que ela está desafinada. Era um cara que eu ia fazer música com ele, aí quando a gente acabava de fazer a música, ele falava assim, cara, vamos refazer aquele trecho que eu acho que de repente tem uma melodia dos Beatles que vai casar nesse pedaço aí. Ele pegava o violão e começava a tocar John Lennon. em inglês. Então, quer dizer, nesse momento, eu aprendi uma coisa que eu tinha que aprender, que eu tinha que me juntar com quem era mais do que eu. Hoje, vocês se juntam com quem é mais do que vocês através de quê? Através dos FITs. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.